Música Caminhoneiros fazem greve de 4 dias e a greve de caminhoneiros causa bloqueios em importantes rodovias. A greve começou na última segunda-feira em protesto contra a alta no preço dos combustíveis no Brasil. E em São Vicente Ferre, Pernambuco, não foi diferente. A PE89 foi fechada por manifestante em apoio aos caminhoneiros nesta tarde de quinta-feira, 24 de maio de 2018. A gente quer falar que a gente está apoiando os caminhoneiros, porque ele começou e a gente pode deixar ele na mão não, porque já começou Macaparana, Machado de Baúba e outras cidades. E o governo está falando em baixar só o preço do diesel. Mas quer dizer, e a gasolina e o álcool não vale nada não, é? E a gente, a nossa classe que anda de moto, mototaxista, o pessoal que faz táxi, carro pequeno, a gente tem que baixar a gasolina também, daqui a pouco está 7 reais, ninguém aguenta mais não. E vamos fazer outro desse, comprando do governador as nossas estradas, que está totalmente emburacada, São Vicente está péssimo. Quem vai daqui para Vicente não anda mais não. Quem vai daqui para Vicente está péssimo.